Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou mostrar para você uma casa decorada, fica em colorado, e você vai ver os tons que são apresentados na casa, que são os tons amarelos, que nós estamos na época do outono. E esse daqui é um quarto que seria para uma visita, aonde você tem a cama, você tem inclusive pia, forno micro-ondas. E aqui a parte da cama. Tem uma decoração aqui com verdes, e aqui um arranjo bem delicado, que são camélias brancas. Essa é a entrada principal da casa, aonde foi colocado um arranjo com água e pedras brancas, até que em colorado tem água artificial. Essa daqui é uma sala de jantar, o estilo bem mais rústico, muito bonito, com os tons verdes. E aqui mais uma decoração que fica bem delicadinha. Espero que você tenha gostado dessas dicas de decoração, foi muito bom estar com você. Não esquece, coloca seu like, escreve aqui embaixo o que você achou dessa decoração. Um super abraço, e nos vemos no próximo vídeo.